Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Sejam todos bem-vindos O santuário acolhe a todos vocês Queridos peregrinos de Nossa Senhora Você que está aqui no santuário neste momento Para participar do grande mistério de nossa salvação A Sagrada Eucaristia Você que veio de longe ou de perto Sejam todos bem-vindos Nós também queremos saudar fraternalmente Aqueles que rezam conosco Neste momento através do Aparecida ao vivo Por meio do portal A12 Que Nossa Senhora abra o nosso coração Para este momento sublime da nossa fé Hoje vamos lembrar Primeira sexta-feira do mês Lembrar o Sagrado Coração de Jesus Celebramos no mês passado solenemente A solenidade do Sagrado Coração de Jesus Mas como toda primeira sexta-feira do mês Esse bom costume cristão Recordamos este coração Que tanto nos amou E que tanto nos ama Celebrar o coração de Jesus É querer ser do jeito de Jesus Querer escutar mais atentamente O seu evangelho É com esse espírito de amor De compaixão E de misericórdia Que nós iniciamos Esta Eucaristia Em pé E cantando Número 3 do folheto Em coro a Deus Louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Por nossas maravilhas Louvemos ao Senhor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Eterno é seu amor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor Por nossas maravilhas Louvemos o Senhor E quando nós pecamos Eterno é seu amor 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 Louvemos o Senhor O nossos maravilhas Louvemos o Senhor Os desígnios do Senhor são para sempre Para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, o coração do Cristo É sempre transbordante de amor e de misericórdia Ele espera que o nosso coração também seja assim Transbordante de amor e misericórdia Vamos pedir perdão Porque bem sabemos Que temos nossos egoísmos Nossas falsidades Nossas autossuficiências Momentinho de silêncio Coloque-se no coração de nosso Senhor Senhor Que viestes não para condenar Mas para perdoar Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Cristo Cristo Que vos alegrais pelo pecador arrependido Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Senhor Senhor Que muito perdoais A quem muito ama Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados Nos dê a paz E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Senhor Deus Revesti-nos das virtudes Do coração do vosso Filho E inflamai-nos com seu amor Para que configurados a sua imagem Mereçamos participar da eterna redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Podem sentar-se Escutar-se Escutar a palavra do Senhor É ser capaz De se colocar No seguimento De Jesus Vamos ouvir Leitura da profecia de Amós Ouvir Ouvi isto Ao sábado Para darmos pronta saída Ao trigo Para diminuir as medidas Aumentar os pesos E adulterar as balanças Dominar os pobres Com dinheiro E os humildes Com um par de sandálias E para pôr à venda O refugio do trigo Acontecerá Que naquele dia Diz o Senhor Deus Farei Que o sol se ponha Ao meio dia E em pleno dia Escureça a terra Mudarei Em luto Vossas festas Em vosso pranto Todos os vossos Cânticos Farei vestir saco A todas as cinturas E tornarei calvas Todas as cabeças O país porá luto Como por um filho único E o final deste dia Terminará em amargura Eis que virão dias Diz o Senhor Em que enviarei Fome sobre a terra Não fome de pão Nem sede de água Mas de ouvir a palavra A palavra do Senhor Os homens Vaguearão de um mar A outro mar Circulando do norte Para o oriente Em busca da palavra A palavra do Senhor Mas não a encontrarão Palavra do Senhor Graças a Deus O homem não vive Somente de pão Mas de toda a palavra A palavra da boca A boca de Deus O homem não vive Somente de pão Mas de toda a palavra A palavra da boca A boca de Deus Feliz o homem Que observa os seus preceitos E de todo o coração Procura a Deus De todo o coração Eu vos procuro Não deixeis Que eu abandone A vossa lei O homem não vive Somente de pão Mas de toda a palavra Da boca de Deus Minha alma Se consome O tempo todo Em desejar As vossas justas Decisões Escolhi Seguir a trilha Da verdade Diante de mim Eu coloquei Vossos preceitos O homem não vive Somente Somente de pão Mas de toda a palavra Da boca de Deus Como anseio Pelos vossos mandamentos Dai-me a vida Ó Senhor Porque sois justo Abro a boca E aspiro Largamente Pois estou ávido Dos vossos mandamentos O homem não vive Somente de pão Mas de toda a palavra A palavra da boca Da boca de Deus Aleluia 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 Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E descanso Eu vos darei Diz o Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria de impostos E disse-lhe Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os pecadores Com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico Mas sim os doentes Aprendei pois o que significa Quero misericórdia e não sacrifício De fato eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores Mas os pecadores Palavra da salvação Glória a vós Senhor Palavra do Senhor Que acabamos de ouvir Que acabamos de ouvir Repercuta Repercuta Ressoe Profundamente Em nosso coração De filhos e filhas de Deus A palavra de Deus que ouvimos do profeta Amós E também o evangelho de Mateus E um trecho do salmo 118 Vem lembrar para nós Que a palavra de Deus tem de ocupar um lugar em nós E isto não pode ser novidade para nós cristãos Porque se queremos alimentar a nossa fé De verdade Uma fé autêntica Genuína Ela só pode brotar da palavra de Deus Porque é ouvindo a palavra Compreendendo o ensinamento De Deus Na sua palavra Compreendendo o ensinamento de Jesus No seu evangelho É que nós vamos então crescer Na nossa fé Alimentar a nossa fé Por meio da palavra Compreender a palavra de modo autêntico De modo autêntico Do jeito que a igreja nos ensina E não conforme o desejo de certos pregadores entre nós Que fazem mais da palavra de Deus a sua vontade E não são capazes de ler a vontade de Deus Que brota da palavra E temos de estar atentos a estes Que não nos conduzem no caminho De verdade de Jesus Porque eu posso instrumentalizar esta palavra Conforme meus interesses Pessoais E etc E não acolher a palavra Do jeito que ela é De verdade O grito de Amós É bem isto Ouve isto Vós que Maltratais os humildes E causais prostração Aos pobres da terra É o profeta que está falando isso para nós Ou seja Naquela hora Naquela hora do profeta Amós Havia a instrumentalização Da palavra de Deus E aqueles que eram queridos E amados de Deus Ficavam esquecidos Ficavam abandonados E o grito do profeta Vem lembrar para nós então Que vai chegar o dia Em que o povo vai ter fome Não fome de pão Diz o profeta Mas fome Da palavra De Deus Vou ler aqui o que diz O que você já ouviu Eis que virão dias Diz o Senhor Em que enviarei fome Sobre a terra Não fome de pão Nem sede de água Mas de ouvir A palavra do Senhor Portanto Escutar a palavra É compreender o jeito Certo da gente viver O evangelho então mostra O fato De Jesus Quando ele vai passar ali Acerca do templo De Jerusalém E vai ver aquele homem Cobrando impostos Publicano Rejeitado Da sociedade O publicano era rejeitado Na sociedade Daquele tempo E justamente ali Jesus passa e vai dizer Segue-me Vai dizer para Mateus Segue-me Quantas palavras Jesus disse Não é mesmo? Apenas duas Segue-me Não foi um monte De palavras Não foi um discurso Foi apenas um convite Segue-me E o que faz Mateus Mateus Abandona A sua banca E segue Jesus O leva Para casa E oferece Um jantar Uma pequena Festa E junto Com Mateus Vão outros Esses outros Também Gente De pouca fé Né Eram outros Publicanos Eram pobres A refeição Aí Meu irmão Minha irmã Não é uma refeição Como Podemos entender Logo de imediato Né Um almoço Um jantar Refeição Na bíblia Significa Direito De participar Da mesa Do reino Isso é muito sério Direito De participar Da mesa Do reino Tem uma tendência Esquisita Entre nós Cristãos Daqueles que Quase que estão Dizendo Quem vai para o céu E quem não vai Ninguém tem Esse direito De dizer Se você é Deste lado Então você está bem Se é do outro lado Você não está Não vou dizer qual Isso é terrível Isso é Antievangelho Porque dizer Quem vai para o céu Ou não Cabe a Deus E não a mim E a você A nós Devemos ter Sempre o desejo Sincero De tudo fazer Para alcançar A eternidade Já todos Fomos salvos Por Cristo Isto é verdade Mas ele não Nos tirou A responsabilidade De caminharmos Para a eternidade Falta a nossa parte Falta a nossa parte Estão lá na casa De Mateus Pobres E também Escutaram a palavra De Jesus E por isso Foram atrás De Mateus O evangelho Está dizendo Assim Mateus E tantos Outros Excluídos Tem a oportunidade De participar Da mesa Do reino Tem a oportunidade De participar Do reino O que que fizeram As autoridades Religiosas Daquele tempo Começaram A criticar Jesus E vão chegar Nos outros Discípulos E dizer Está vendo Este aí Que vocês Seguem Não é boa Gente não Porque ele está Junto Dos pecadores Está junto Destes Pobres Infelizes Que não Conhecem A lei A lei Judaica A lei Do antigo Testamento São pobres E infelizes Este Que vocês Seguem Não é De boa Fé Porque come Com os pecadores Com os Publicanos Qual é A resposta De Jesus Aqueles que tem Saúde Não precisam De médicos Mas sim Os doentes Jesus está Dizendo Para os Fariseus Se vocês Estão São tão Perfeitos Então não Precisam De mim Porque eu Porque eu Vim Para fazer Perfeitos Os Imperfeitos Vim Para curar Os impuros E Jesus Que vem Chamar Que vem chamar Os justos Não aqueles Apenas que são Justos Mas ele vem chamar Em primeiro lugar Os que estão Longe Os que estão Distantes Ao ver A desgarrada No evangelho De Lucas Mostra Outra vez O jeito De Jesus Podem Estar Todos Em torno Dele Mas se Estiver Faltando Uma Pessoa Ele Vai Atrás Para dar Oportunidade Para aquele Que está Desgarrado Distante A participar Do reino Triste Ouvir Os noticiários Como a notícia Das autoridades Que querem Proibir De dar Alimento Aos pobres Que vivem Nas ruas E são Milhares Decidem Nos tribunais Políticos Contra O direito Do alimento Dos pobres Moradores De rua Estão Pecado Que clama Ao céu E que não Nasceu Das comunidades Que ajudam Os pobres Famintos Mas do palácio Que se acha Acima Até da Própria Vida Se você Leia os jornais E está atento Sabe do que Eu estou Falando Estes Não merecem Nossa Consideração Porque se opõem Claramente Ao evangelho Não sei se estão Na missa Os domingos E comungando Mas se estiverem E aprovaram Esta atitude Não são De Deus Não fizeram Comunhão Nenhuma Com Cristo É a mesma Atitude Dos fariseus Que criticaram Que Jesus Estava junto Dos pobres E dos pecadores Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Mais fortes Na fé Na esperança Na vivência Do evangelho De vosso filho Jesus Amém Coloquemos Diante do Senhor A nossa prece De comunidade E digamos Senhor Vinde Em nosso Auxílio Todos Senhor Vinde Em nosso Auxílio Iluminai a igreja Com a luz De vosso Espírito Santo E assim Ela se santifique E conduza Vosso povo No caminho De vosso reino Senhor Vinde Em nosso Auxílio Senhor Daí-nos Daí-nos A disposição Necessária Para viver A fé Em vós E seguir Vosso filho Prontamente Como fez Levi O cobrador De impostos Senhor Vinde Em nosso Auxílio Todo o povo Reza Educai Educai-nos Na verdade De Cristo Para que sejamos Um povo De ressuscitados E comprometidos Com a vida Senhor Vinde Em nosso Auxílio Ajudai Os Romeiros De Nossa Senhora Alcançarem O que desejou E esperam Em vosso amor E misericórdia Senhor Vinde Em nosso Auxílio Senhor Nosso Deus Reconhecemos Vossa bondade Para conosco Conservai-nos Pois No caminho De vosso Filho Que convosco Vive e reina Pelo século Sem fim Amém Passamos Para A liturgia Eucarística Sobre O altar Pão e vinho Que são Oferecidos Coloque A sua vida Sua esperança Sua Romaria Podem sentar-se Também Você pode Fazer A sua oferta Que ajuda Muito Na missão Continuada Do santuário Cantemos Senhor Senhor Vos ofertamos Em supressuração O cálice Com vinho E na patena O pão O cálice Com vinho E na patena O pão O pão Vai converter-se Na carne De Jesus E o vinho Ser ao sangue Que derramou Na cruz E o vinho Ser ao sangue Que derramou Na cruz A voz do sacerdote Que é A nossa voz Vos dá Hóstia viva Que somos Todos nós Vos dá Hóstia viva Que somos Todos nós Irmãos Irmãs Rezemos Para que o meu E vosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda Sua santa igreja Ó Deus Pai das misericórdias Com imensa caridade Nos amastes E com inefável bondade Nos destes Vosso Filho Unigênito Concedei Que em perfeita União com ele Ofereçamos Um culto Digno de vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Elevado na cruz Entregou-se a si mesmo Com admirável amor Do Senhor Do seu lado Do seu lado Transpassado Dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade O Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou A bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição Lembre-se De seus entes Queridos Acolhei-vos São José Fé Para que sejamos Todos Louvores ao Pai Com Jesus Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Que tenhamos um coração misericordioso, acolhedor e acolhedor daqueles que estão mais abandonados. Então vamos rezar com toda a fé, do jeito de Jesus e com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom para conosco, feliz quem tem nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que vai comungar, aproxime-se aí do ministro. Recebendo Jesus, comungue imediatamente. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, pai amoroso, frágua de amor. Senhor, aos teus pés venho, se tu me deixas, sem ti das queixas, humilde expor. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Divino peito, que amor inflama, quem viva chama, ardendo estás. Olha esta terra, tão exolada e abrazada, logo a verás. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé e amor. Com fé, esperança e amor. Bendizem-me, minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Oremos. Ó Deus, ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão. Nos transmitam, nos transmitam, para que, unidos a vós, pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo, nosso Senhor, amém. Lembramos agora, ao meio-dia, daqui a 38 minutos, teremos a celebração eucarística às 12 horas. Depois outra celebração às 16 horas e 18 horas 18 horas temos aqui, neste santuário e também na Basílica Histórica 18 horas também a celebração lá Às 14 horas aqui na Capela de São José nós teremos a Hora Mariana A oração do Terço e depois a consagração à Nossa Senhora 14 horas, 2 horas da tarde Em você estando aqui no santuário, participe deste momento Confissões, o período da tarde, recomeçam às 2 horas da tarde Você pode visitar a torre, o mirante Lá em cima, no último andar da torre Pode andar aqui na cúpula central Subindo lá pelo museu, etc. Pode passar pertinho da nave norte, ver de pertinho as figuras, os quadros bíblicos O jardim suspenso Tudo isto o santuário proporciona para você e para você rezar Muito bem No subsolo tem a livraria, tem a lanchonete, tem instalação sanitária Tem mesa, cadeira para você sentar, tomar o seu lanche tranquilamente Não deixe de levar a novena de Nossa Senhora com você No subsolo, ali no santuário Aqui abaixo de onde estamos, né Você encontra a livraria que oferece para você o livrinho da novena Ou nas lojas oficiais você encontra também o livrinho da novena de Nossa Senhora Tudo o que vamos rezar no mês de outubro, durante a novena Está no livrinho para você rezar em casa, rezar com sua família, rezar na comunidade Então leve o livrinho da novena de Nossa Senhora com você Nós vamos agora rezar a consagração à Nossa Senhora Aparecida Colocando a sua vida nas mãos da Mãe de Deus Olhando para a imagenzinha de Nossa Senhora Estenda a sua mão e reze Reze com toda a fé A consagração à Mãezinha do Céu Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrago a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvai-vos, amai-vos e dai-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Mãe, Rainha e Padroeira Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E que a bênção do Senhor Permaneça convosco Hoje e sempre Amém Saudemos Nossa Senhora Com toda a fé Viva a bênção do Senhor Viva a senhora Aparecida Viva a Mãe de Jesus Viva a Cristo Que o teu coração Que o teu coração esteja em paz Ide e anunciai o Evangelho E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A bênção dos objetos A bênção dos objetos De devoção Mãe Aparecida Mãe Aparecida Mãe Aparecida Mãe Aparecida Acolhei-nos como peregrinos da esperança Acolhei-nos como peregrinos da esperança Louvamos a Maria A Mãe dos Teus